Bom tipo vaqueiro Não tem nada que nós ame Mais do que você Minha vaqueira volta Sela e teu cavalo Volta pra fazenda Que é o seu lugar Vem cuidar do gado O mardo tá secando Sem você aqui Tá tudo se acabando É que tá faltando Seu amor nos quatro cantos Sem o seu amor O mardo cegou O gado adoeceu E meu cavalo de vaquejada Nunca mais correu Ele nunca mais correu Sem o seu amor Tudo se acabou E se não voltar É questão de tempo Pra eu que acabar também Volta meu bem Volta meu bem Sua saudade não faz bem Não tem nada que nós ame Mais do que você Minha vaqueira volta Se ela e teu cavalo Volta pra fazenda Aqui é o seu lugar Vem cuidar do gado O mardo tá secando Sem você aqui Tá tudo se acabando É que tá faltando Seu amor nos quatro cantos Sem o seu amor Sem o seu amor Tudo se acabou Tudo se acabou E se não voltar É questão de tempo Pra eu que acabar também Volta meu bem Volta meu bem Sua saudade não faz bem Vem cuidar do gado Eu tô querendo mais intimidade Chegar só de beijo Vaqueira tô querendo namorar Eu quero te ver Todinha sem roupa Não tá dando mais pra suportar Não tá dando mais pra suportar Quando tu me beija Sobe o fogo e não apaga Tu tá me deixando louco Eu quero descobrir O escondido do seu corpo Vaqueira tô querendo namorar Nós sem roupa agora Se você quiser Eu vou Eu vou tirar o seu mé Eu vou Eu vou tirar o seu mé Nós sem roupa Agora Se você quiser Eu vou Eu vou tirar o seu mé Eu vou, eu vou tirar o seu mer Eu tô querendo mais intimidade Chegar só de beijo Vaqueira tô querendo namorar Eu quero te ver todinha sem roupa Não tá dando mais pra suportar Quando tu me beijas sofre o fogo e não apaga Tu tá me deixando louco Eu quero descobrir o escondido do seu corpo Vaqueira tô querendo namorar Mas sem roupa agora Se você quiser eu vou Eu vou tirar o seu mer Eu vou, eu vou tirar o seu mer Nós sem roupa agora Se você quiser eu vou Eu vou tirar o seu mer Eu vou, eu vou tirar o seu mer Bom, de tudo aqui É vaquejada de luxo Moça vou falar a verdade Não sou milionário Eu sou só hackeiro E dormi no caminhão Pelas vaquejadas No Brasil inteiro Você mora na cidade Com sapaco da Você mora na cidade É filha de patrão Tenho medo de me envolver Pensar que é amor E se for ilusão Vai me bater o desespero Dormindo sem sentir seu cheiro E se doer meu coração Eu pulo desse caminhão Mas só que ela me falou Que por mim se apaixonou E já tomou a decisão, vai comigo no caminhão Ela me entregou seu coração Ela me entregou o seu coração, pra ser feliz a vida inteira Ela me entregou o seu coração, é a minha maior riqueza Vai me bater um desespero, dormindo sem sentir seu cheiro E se doer meu coração, eu vou mudar esse caminhão Mas só que ela me falou, que por mim se apaixonou E já tomou a decisão, vai comigo no caminhão Ela me entregou seu coração Ela me entregou o seu coração, pra ser feliz a vida inteira Ela me entregou o seu coração, é a minha maior riqueza Música O que acontecer aqui, entre quatro paredes Me promete que não vai sair daqui Aí depois, a gente inventa algo novo E marca outro horário pra fazer gostoso Se eu não contar e nem você É um porcento a menos de alguém saber É só fazer amor com calma Não deixa marcar no meu corpo O resto pode ser safada Mas depois controla a língua no meio do corpo É só fazer amor com calma Não deixa marcar no meu corpo O resto pode ser safada Mas depois controla a língua no meio do corpo O que acontecer aqui, entre quatro paredes Me promete que não vai sair daqui Aí depois, a gente inventa algo novo E marca outro horário pra fazer gostoso Se eu não contar e nem você É um porcento a menos de alguém saber É só fazer amor com calma Não deixa marcar no meu corpo O resto pode ser safada Mas depois controla a língua no meio do corpo É só fazer amor com calma Não deixa marcar no meu corpo O resto pode ser safada Mas depois controla a língua no meio do corpo É só fazer amor com calma Não deixa marcar no meu corpo O resto pode ser safada Mas depois controla a língua no meio do corpo É só fazer amor com calma É só fazer amor com calma Não deixa marcar no meu corpo O resto pode ser safada Mas depois controla a língua no meio do corpo Será que vai voltar? Nem sei aonde você está Meu erro foi achar Que você não faria falta Isso é ponte do vaqueiro ao vivo Deixei você partir É, mas isso dói em mim Vontade de ligar Ah, te pegue pra voltar Não dá mais pra viver Ei, se eu não tiver você Ei, se eu não tiver você Não vou me acostumar Viver sem te amar Será que vai voltar? Sei aonde você está Meu erro foi achar Que você não faria falta Será que vai voltar? Sei aonde você está Meu erro foi achar Que você não faria falta Se você não faria falta É, mas isso dói em mim Vontade de ligar Ah, te pegue pra voltar Ah, te pegue pra voltar Não dá mais pra viver Ei, se eu não tiver você Ei, se eu não tiver você Não dá mais pra viver Não dá mais pra viver Será que vai voltar? Sei aonde você está Meu erro foi achar Que você não faria falta Será que vai voltar? Sei aonde você está Meu erro foi achar Que você não faria falta Música Como é que tu não beijas? 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 Bordido Vaqueiro Eu sou vaqueiro imperador, meu amor, obedeça Desça e suba e suba e desça Feito mola na pressão Vai descendo até o chão Faça o que eu tô mandando Vai descendo e vai sentando Eu disse senta, senta, eu quero ver se tu aguenta Senta, senta, eu quero ver se tu aguenta Eu disse senta, senta, eu quero ver se tu aguenta Senta, senta, que o vaqueiro arrebenta Eu disse senta, senta, eu quero ver se tu aguenta Senta, senta, eu quero ver se tu aguenta Eu disse senta, senta, eu quero ver se tu aguenta Senta, senta, que o vaqueiro arrebenta Sou vaqueiro imperador, meu amor, perdeça Desça e suba, suba e desça Feito mal, lá na pressão Vai descendo até o chão Faça o que eu tô mandando Vai descendo, vai sentando Eu disse senta, senta, eu quero visto Aguenta, senta, eu quero visto Aguenta, eu disse senta, senta, quero visto Aguenta, senta, que o vaqueiro arrebenta Eu disse senta, 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 quero visto Aguenta, senta, quero visto Aguenta, senta, quero visto Aguenta, senta, quero visto Aguenta, eu disse senta, 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 quero visto Agüenta, senta, quero ver tu Agüenta, senta, quero ver tu Agüenta, senta, que o vaqueiro arrebento Eu gosto de te tratar como dama Gosto quando sussurra em teu ouvido Fico louco quando te levo pra cama E faz amor comigo Eu gosto dessas que avisa e manda Que me morde e me leva ao delírio Do tipo que me traz café na cama E me faz perder o juízo Eu gosto de te recitar poesias no meio da noite Depois de tantas grosserias Vou te acariciar Não importa se é rapariga, mulher ou amante Só quero uma noite de prazer Daquelas que me satisfaz Que me deixa louco De amor Completamente louco Louco, louco Que me deixa louco De amor Completamente louco Louco, louco Eu gosto de te recitar poesias no meio da noite Depois de tantas grosserias Vou te acariciar Vou te acariciar Não importa se é rapariga, mulher ou amante Só quero uma noite de prazer Só quero uma noite de prazer Daquelas que me satisfaz Que me deixa louco Que me deixa louco De amor Completamente louco Louco, louco Que me deixa louco De amor Completamente louco Louco, louco Louco, louco Louco Louco, 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 louco, louco